Olá pessoal, eu sou a Andresa Rocha e essa é a edição 305 da BrasilJS Weekly. Olá pessoal, eu sou a Débora Duarte, estou de volta aqui depois de alguns meses de licença e nessa weekly a gente vai falar sobre a censura do GitHub aos iranianos e também sobre a grade da BrasilJS Conf. Vem com a gente! E aquela notícia que todo mundo esperava, já saiu o resultado do Call for Papers, a gente já anunciou as pessoas que vão palestrar na BrasilJS Conf e agora é o momento de saber a grade, que todo mundo está curioso para saber sobre o que as pessoas vão falar. Então na BrasilJS Conf a gente vai ter algumas palestras como do Rodrigo Ribeiro, do Tecnogueto do Rio de Janeiro, que vai falar sobre a JavaScript como a primeira linguagem de programação e como as pessoas conseguem começar a programar, aprender através do JavaScript. A gente vai também ter a Eva, que vai falar sobre como usar programação e teoria de jogos para tomada de decisões estratégicas, um tema bem interessante e bem legal também. E diretamente da Nova Zelândia, a gente vai ter o Keone Marrelona, que está tentando salvar a linguagem Maori, utilizando inteligência artificial, utilizando machine learning. Gente, essa talk vai ser incrível, não tem como perder. E além disso, a gente vai ter palestrante da Netflix, da Amazon, Microsoft, Google, Mozilla, o MPJ, que vai ter o workshop um dia antes também, então vai ter conteúdo para caramba aí durante a Conf. E a gente trouxe aqui uma carta aberta ao GitHub sobre uma situação bem complicada que está acontecendo com os iranianos. O GitHub simplesmente está censurando os iranianos aí em acordo com o embargo que o governo dos Estados Unidos está fazendo com essa população. Então, as pessoas que são desenvolvedores no Irã, eles não conseguem acessar as suas contas direito. Eles agora estão conseguindo fazer download, tornar os seus repositórios privados e públicos para poder ter acesso ao código, mas até então eles não estavam tendo acesso ao código. E esse acesso estava sendo bloqueado através do IP. Então, qualquer pessoa que está no Irã não consegue acessar o GitHub. Então, é uma situação bem complicada. Aconteceu há algum tempo atrás com o Slack também. O Slack resolveu voltar atrás. E essa carta pede para que, pelo menos, eles deixem acessar seus repositórios privados. Tem muita empresa que está dependendo disso aí. Então, é uma situação que está acontecendo ali bastante complicada, essa censura aos iranianos. Muitos que não têm culpa de nada estão sendo atingidos a isso, empresas estão sendo atingidas. E essa carta pede aí que o GitHub tome algumas providências e que o GitHub peça desculpa, inclusive, ao povo iraniano e volte atrás da sua decisão. E cabe salientar também que esse embargo, essas consequências são válidas em vários países que têm esse tipo de embargo econômico nos Estados Unidos. Então, a gente está falando da Crimeia, a gente está falando de Cuba, Coreia do Norte e a Síria. Então, tem aí essa população que criou, que fez essa carta aberta. Eles demonstraram, escreveram ali vários devs do Irã que contribuem com projetos open source. Então, é uma perda para toda a comunidade, para toda a sociedade de uma maneira geral, porque nós não estamos falando especificamente de apenas sistemas e códigos pessoais. A gente está falando de contribuições para projetos que estão ajudando pessoas em todos os lugares do mundo. Então, essa carta aberta, ela tem esse desabafo, ela fala sobre esses projetos individuais e, realmente, também tem um item em que o GitHub explica que eles podem recorrer a essa decisão. Mas aí eles fazem a reflexão. Eu vou recorrer por quê? Se eu não tenho nem chance de, de fato, recuperar aquilo que eu fiz. Tem gente que tem empresa, que tem todo o repositório, todos os códigos da sua empresa dentro do GitHub. Então, nada mais justo do que rever. E fica para nós aquela reflexão bem importante, né? Sobre religião política e futebol não se discutem? Será que não? Então, é importante a gente refletir sobre os reflexos da tecnologia, sobre o reflexo das decisões políticas dentro do que a gente faz. E, visto que o GitHub é open source, ele deveria ser livre para todos, né? Então, fica esse questionamento. Como que eles proíbem, censuram, sendo que eles se dizem open source e a favor do open source, né? Então, fica aí para a gente refletir sobre essa situação que está acontecendo. Falando, então, de ferramentas de comunicação e produtividade, uma das que a gente mais utiliza é o Slack. O Slack, inclusive, que vai ter palestrante na Brasileira JS Conf, Mina Markham, não esquece. Bom, mas não era disso que eu ia falar. Eu ia falar que o Slack melhorou a ferramenta desktop. Eles melhoraram essa versão, otimizando aí alguns recursos como fazer chamadas, as ligações se tornaram mais rápidas na versão paga. O uso de memória também diminuiu bastante, porque era uma reclamação recorrente dos usuários. É uma reclamação nossa, inclusive, né? Porque a gente usa muitos workspaces diferentes. Então, essa interação entre eles ficou mais rápida, ficou mais fácil. E, claro, o uso da memória. Então, acredito que isso vai dar uma vazão maior. Quem ainda tem resistência de usar vai começar a utilizar mais, ver com melhores olhos. E eu acredito que essa versão vai ajudar bastante a gente, né? É, realmente a gente nota a diferença. Eu já recebi a atualização, noto bastante a diferença. Porque antes ele ficava ali uns 5 segundos para abrir, agora ele abre quase que instantaneamente. E o que eles fizeram, eles vinham trabalhando há bastante tempo já, otimizaram ali a questão do Electron, né? Que ele, por rodar em cima do Chrome, ele utiliza muita memória. Então, eles conseguiram otimizar essa parte de utilização de memória para fazer com que ele seja mais rápido, inclusive, na própria abertura ali. Então, agora ele utiliza menos memória RAM. Então, ele fica mais leve, né? Menos pesado e mais rápido, consequentemente. Então, é uma atualização que, na minha opinião, foi essencial para quem usa, a gente que usa, duvido que alguém que não tenha usado pelo menos uma vez, que quem trabalha com desenvolvimento geralmente utiliza o Slack, a gente aqui utiliza direto. Então, impacta bastante no dia a dia. Só de abrir mais rápido ali já impacta um monte, né? Porque às vezes a gente iniciava o computador e ficava ali o Slack e a gente precisava às vezes mandar uma mensagem e ele ainda estava abrindo. E agora não, agora é quase que instantâneo. Então, realmente foi uma atualização essencial, principalmente dessa parte, da parte gratuita, né? Da parte de paga, claro, também teve bastante otimizações, mas a parte gratuita ali, que só de abrir mais rápido já é uma grande atualização. E vai rolar em paralelo com o BrasilGS Conf, né? No dia 22, na verdade, um dia antes, a The Web Meeting, que é um evento sobre a internet do futuro, né? Sobre descentralização da web, sobre como vai ser os próximos passos, e como que nós vamos ver a internet, né? Debate super importante sobre os grandes monopólios, como vai se dar tudo isso aí, né? E nesse evento a gente vai ter a palestra do Jadson Gomes, que já tem falado um pouco sobre isso, sobre internet descentralizada. Ele tem feito algumas palestras, esteve em alguns on the roads. E a gente vai ter também o pessoal do W3C falando sobre isso, discutindo essa pauta, discutindo esse tema, que é super importante. Haja Vista, nós estarmos num grande evento de tecnologia. Então, no dia 22, você não pode perder o The Web Meeting na BrasilJS Conf. E se você gosta do conteúdo da BrasilJS e curte o que a gente está fazendo, não deixa de dar like nesse vídeo e muitos outros que você pode acompanhar lá no nosso canal, como, por exemplo, aquele dia que o Jadson derrubou o Terra. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo também, para você acompanhar e continuar curtindo o nosso conteúdo. Acessa também o nosso portal, porque lá você vai ter acesso a vários artigos, artigos técnicos, coisas muito boas em relação ao conteúdo. A gente tem também o Telegram e o nosso podcast, que é uma nova mídia que a gente está investindo e está ficando muito legal. É, e não esquece de nos seguir nas outras redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, a gente divulga muitas informações por lá também. A nossa lojinha, que temos adesivos novos em breve aí, temos alguns spoilers aqui de adesivos. E ainda temos ingresso para a BrasilJS Conf, que acontece agora, já no final desse mês. Então, estamos logo aí, não esquece de garantir teu ingresso para a Conf. E a Universidade de Stanford, junto com a Adobe, criou um algoritmo que permite editar vídeos de maneira mais rápida e simples. É isso, e eles estão aí no principal evento de artes gráficas e computação gráfica do mundo, que está acontecendo agora, termina hoje, inclusive. Esse recurso também faz o reconhecimento facial e distingue as configurações de cores para o ambiente e as pessoas que aparecem no vídeo. É uma forma rápida e fácil de fazer edições de vídeo, como se fosse uma espécie de Word ali, então rapidamente se edita essas questões no vídeo. E aí a gente tem uma entrega mais rápida. Isso, eles estão discutindo, conversaram e fizeram esse algoritmo ali, produziram. Eu acredito que para quem utiliza bastante esses recursos, vai ter bastante utilização, porque não adianta, a inteligência artificial está em tudo, e nada mais justo do que ela ter aplicações também no dia a dia das coisas que a gente faz, né? Somando ao grande volume de notícias positivas, notícias incríveis sobre a nossa BrasilJS Conf 2019, nós temos uma notícia maravilhosa para dar para a nossa comunidade, para dar para todo mundo. Pela primeira vez na história da BrasilJS, nós teremos intérprete de Libras para todas as palestras nacionais e internacionais durante a BrasilJS Conf. Esse aí é um objetivo que estava sendo traçado há bastante tempo, a gente estava buscando isso de forma muito sincera, muito verdadeira, então não basta apenas a gente sabe disso, falar sobre diversidade, mas é importante a gente praticar a inclusão também. Então um dos objetivos da BrasilJS Conf desse ano é ser mais inclusiva. Nós estamos caminhando, estamos trabalhando, aprendendo também, errando muitas vezes, mas a gente queria dar essa notícia para vocês, porque muitas pessoas também pediram, perguntaram, isso era um impeditivo de fato para algumas pessoas virem para a BrasilJS Conf, então não temos mais impeditivos relacionados a isso, por favor, se você conhece pessoas que têm essa necessidade, que têm essa demanda, por favor, convidem para a BrasilJS Conf, que teremos aí então acesso, essa pessoa vai poder ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia através dos intérpretes de Libras. E nós trouxemos aqui um site feito pelo Rafael Fabene, que é sobre Y Interactions, né? Ele está pronto ali, CSS e HTML de interações Y, o que é muito legal, porque a gente sabe o quão importante para a UX, para a experiência do usuário, ter as interações lá redondinhas, então tem ali setas, tem o menu hambúrguer, tem várias coisas prontas que é só copiar, colar e utilizar no seu site. Você já sabe também que quando a gente aparece é para falar de eventos e coisas legais que a comunidade está fazendo pelos próximos meses. Além da BrasilJS Conf, que todo mundo já sabe que acontece agora em agosto, nós temos também aí o Link Summit de Acessibilidade Digital no dia 8 de agosto. Esse vai ser um evento online, gratuito, falando sobre acessibilidade, sobre como você torna o seu site acessível, grandes cases, e aí, acessibilidade num grande espectro da palavra, né? Ou seja, para vários tipos de acessibilidade, então não deixe de acompanhar, é um evento online e gratuito. Nós teremos também o Codecon em Joinville agora nos dias 30 e 31 de agosto. Claro, você da WSJS tem um cupom maroto de desconto que vai estar aí na weekly, 15% o pessoal da Codecon está dando para a gente, é um evento de tecnologia com desenvolvimento de várias linguagens, vários frameworks, é uma galera bem legal de Joinville que está convidando você, que é audiência da WSJS para esse grande evento. Nós temos também o TechBear, que é um evento beneficente, que acontece aqui em Porto Alegre no dia 31 de agosto. Esse evento, ele reúne aí várias comunidades também de Porto Alegre, região metropolitana, com o intuito de arrecadar alimentos, roupas, utensílios, muitas vezes produtos de limpeza para pessoas carentes de instituições, então é importante participar, contribuir com esse evento também, que é bem legal, que claro, além de ajudar o próximo, você também consegue tomar uma cerveja bem gelada, e vai estar muito bom participar desse evento. Eu não posso terminar sem falar dos On The Road, que aí nosso coração bate mais forte por todas as edições do On The Road, e claro, você vai ter um spoiler exclusivo aqui. Nós temos uma edição On The Road para terminar o ano, e essa edição On The Road vai acontecer em São Paulo, eu não posso te dizer ainda onde e quando, mas fica esperando aí que a gente vai fechar o ano com esse On The Road exclusivo, incrível e diferenciado. Mas antes dele, tem muitos outros para acontecer. Nós temos aí, ontem, abrimos o Call for Papers do On The Road São Carlos. O On The Road São Carlos vai acontecer no NovoLab, que é aquele campus de inovação que tem ali no Polo Universitário de São Carlos, não deixa de submeter a sua palestra, todos os assuntos são válidos, tudo que envolve aí web, desenvolvimento, inteligência artificial, robótica, enfim, submeta a sua palestra e não deixa de participar desse evento incrível. Em breve, a gente já vai ter ingressos à venda também desse evento. Fora ele, Manaus, Curitiba, estão todos aí com ingressos à venda, uma programação que daqui a pouco a gente vai começar a divulgar com mais ênfase, mas a gente tem aí esses eventos On The Road incríveis para participar, que você não pode deixar de acompanhar a nossa programação oficial dos eventos. Para fechar, a gente vai ter uma oficina aí de Criando a Sua PWA, é um evento gratuito e exclusivo para mulheres, isso é da comunidade One Maker's Code, isso vai acontecer no dia 17 de agosto aqui em Porto Alegre. Acompanha tudo na Wikileaks, você vai ficar por dentro de como se inscrever para os eventos, como garantir os descontos e como continuar participando e contribuindo com a comunidade. E chegamos ao momento mais filosófico aqui da Wikileaks, que é a frase da semana e essa semana a gente traz a seguinte frase. Se você não acha que gerenciamento de estados é difícil, considere o fato que 80% dos problemas em sistemas complexos são solucionados com reinicialização. Encerrando essa edição, mais uma edição incrível aí da Wikileaks, nós agradecemos aos 11 colaboradores dessa edição. E não esquece de contribuir lá no nosso Kit Hub para aparecer na próxima Wikileaks aqui. Até a próxima! Tchau!